Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E olha que ainda vai resmungando, chorando, tive que pegar, né? E vai ter que aparecer aqui com a mamãe agora. Hoje eu vou testar aqui com vocês uma receita que eu vi na internet, que vai apenas dois ingredientes com a casca da laranja. Gente, será que essa receitinha vai dar certo? Então acompanha aqui o vídeo junto comigo. Espero muito que vocês gostem da receitinha, mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra não ficar por fora de nenhuma novidade. Porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que você gosta do meu vídeo. Combinado? Então bora começar. Bom pessoal, então pra começar aqui a nossa receita, aqui eu tenho quatro laranjas, tá vendo? Eu piquei elas assim, ó, fininhas, o máximo que eu consegui. Porque na verdade essa minha laranja não tava tão bonita assim, então por isso que não foi um corte legal. Vamos levar agora pra ferver aqui essas cascas. Já tô aqui com a água fervendo. Vou colocar aqui as cascas de laranja. Ó, então eu pesquisei várias receitas. Aí eu vou pegar aqui, tem mais praticidade pra ver se dá certo. As outras falam pra deixar cozinhar por cinco minutos, lavar, né, escorrer a água, deixar cozinhar por mais cinco minutos, fazer esse processo por três vezes. Aí uma outra receita que eu pesquisei, falou que é somente deixar aqui cozinhando por cinco minutos e colocar uma colher de sopa de bircabonato, tá? Coloca aí uma colher de sopa de bircabonato de sódio e deixa cozinhar por cinco minutos. Então bora ver se vai dar certo dessa forma. Então eu escorri aqui as cascas da laranja, coloquei aqui com papel toalha no prato e eu vou secar aqui essas cascas, tá bom? Pega aí uma frigideira velhinha, como a minha aqui, ó, super velha. Vou usar essa daqui mesmo. Vou colocar aqui, pessoal, a laranja, tá? As cascas de laranja, que a gente secou elas. O fogo já está ligado. Eu vou colocar em seguida uma xícara de açúcar. Agora vamos ficar mexendo até esse açúcar ele caramelizar, tá bom? Enquanto eu vou misturando, já vai deixando aí nos comentários que cidade você está me assistindo, porque eu gosto muito de saber até onde os meus vídeos estão alcançando. Derreteu aqui o açúcar, vamos ficar mexendo aqui por dez minutos, tá? Estou mexendo aqui, ó, por dez minutinhos, tá vendo? E ficou dessa forma. Então vou desligar aqui o fogo e vamos continuar mexendo aqui para não deixar juntar tanto as nossas cascas uma na outra, tá? Até ela esfriar. E olha só o barulhinho, gente. Ela ainda está morninha, ela vai ficar mais crocante ainda, mas já dá para ver que vai ficar crocante, tá vendo? Agora vamos provar para ver se realmente fica bom, se não fica amargo dessa forma. Vamos ver? Crocante, ó, ficou, tá? Bora lá. E essa cidade dica para vocês é em questão de tentar tirar o máximo daquela, da parte branca da laranja, sabe? Então vocês tentam tirar o máximo dela aí para não ficar amargo. Então bora provar. Gente, não é que esse negócio fica bom mesmo e não fica amargo, mas lembrando, tenta tirar aquela partinha branca o máximo que você conseguir aí da laranja. Jamais façam que é sucesso garantido. Aprovado, viu? Eu mesmo amei. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!